Me dá a foto do Apolo, aqui no Cidade Alerta. Deixa eu mostrar a foto do Apolo. Você está vendo esse cãozinho aqui? É um pastor malinoar. Esse cachorro aqui, você vê que ele está todo branquinho, né? Pelinho branco e tal. Na verdade, ele estava curtindo a aposentadoria dele com o cabo bergamene. Gente, esse cachorro, ele começou a atividade dele em 2010 na Polícia Militar. E esse cachorro aqui, ele auxiliou muito na segurança de todos nós. Aprendendo drogas, prendendo bandido, ajudando na segurança. De 2010 a 2018, o cachorro foi um verdadeiro policial, um herói, batalhando, se arriscando. E leal ao policial que estava sempre ao lado dele. 2018, depois de uma certa idade, é normal o cachorro da polícia se aposentar. E eu lembro que quando eu apresentava o Balanço Geral, até fiz uma reportagem sobre isso, da aposentadoria do Apolo. E você imagina, o policial está há oito anos com o animal. Oito anos lado a lado, trabalhando duro. E aí o policial recebe a informação, olha, o Apolo vai ter que se aposentar. Ou nós doamos para alguém, ou fica com você. O policial imediatamente, não, o Apolo vai ficar comigo. Eu levo ele para a minha casa, com a minha família aqui, ó. Você está vendo, né? A história é linda, gente. Linda. Isso foi em 2018. 2019, 2020, 2021 e eu recebo o telefonema. Oi, Cabo Egamino, como é que você está? Tudo bem? Pô, Pagliani. O Apolo, o Apolo infelizmente não resistiu e perdeu a vida, morreu, né? Poxa vida, mas que triste. Eu acompanhei tanto essa história. Emociona a gente, né? E como um bom herói, como um bom policial, um animal que se dedicou à segurança de tantas pessoas, nada mais justo do que fazer um enterro digno de um verdadeiro herói. Põe a reportagem no ar. A homenagem ao pastor belga Apolo é pelos oito anos de trabalho na polícia militar. Os cães Rambo e Draco representaram a corporação no velório. O cão estava aposentado da PM e morreu por complicações de um câncer. Ele teve um câncer de ouvido. A gente fez o tratamento, foi bem penoso para ele. Porém, é um cão que respondeu muito bem a tudo isso. Mas devido à idade avançada para a raça, né? Ele veio não resistir posteriormente para outros problemas, devido à idade. Policiais que cuidam de outros cães da polícia participaram da despedida. Ele se doou durante oito anos da vida dele à polícia militar do estado de São Paulo. Então, nada mais justo agora que a sua homenagem. Apolo se aposentou em 2018. Na época, a Record TV acompanhou a despedida do cão com o apresentador Rodrigo Pagliani. A história de hoje é do Apolo. Esse cãozinho que nós estamos aqui bem do lado. É um dia especial porque o Apolo hoje, no dia dessa reportagem, ele completa oito anos de idade. Bom, para a gente parece pouco, mas para o animal ele já tem uma idade considerável. E dá para a gente perceber, os pelinhos brancos já mostram o tanto de experiência que esse animal tem. O cão esteve desde os dois meses de vida com o policial Bergamini e se destacou pela dupla função, trabalhando na segurança e contra o tráfico de drogas. Boa, boa, Apolo! Isso! Cão Apolo, aqui em Pradópolis. Aê! Boa, Apolo! O pastor Belga atuou em mais de 100 ocorrências, retirando cerca de 55 mil reais do crime organizado e localizando centenas de quilos de drogas. Ele tinha os impulsos de caça e presa altos, o que favorece a gente fazer um treinamento, onde a gente consegue fazer um cão no mesmo animal, a gente consegue adestrar um cão para faro, faro de drogas, que era o caso dele, e também fazer com o mesmo cão, a parte de guarda e proteção. E ele foi diferenciado, um dos pioneiros nisso? Sim, foi um dos pioneiros aí na nossa região a executar esse tipo de modalidade. Depois de se aposentar, o cachorro ficou com o cabo Bergamini nos últimos anos e passou por um processo de adaptação, de trabalho para animal de companhia, e foi muito bem acolhido pela família. Ô, negão, tá dando uma voltinha? Tadinho. O policial militar adestrador do cão tem o privilégio de estar levando o cão para o convívio na casa dele. E no começo aí foi uma adaptação, né, que até então ele tinha as missões dele no trabalho, e ele veio para a minha casa e ele teve que mudar radicalmente. Então ele virar um pet. Então tivemos que adaptá-lo a isso, e adaptar a minha família e adaptar ele ao convívio na nossa casa. E como que ele reagiu? É, no começo ele ficou um pouco perdido, tudo mais, porque ele tinha as missões dele, a rotina, mas posteriormente aí fluiu muito bem, ele acolheu a família, a família também acolheu ele muito bem. A esposa e o filho de Bergamine também vieram se despedir de Apolo. A gente fica triste, pois são quase 12 anos comigo, né, ele trabalhou ao meu lado na viatura durante 8 anos, então é um convívio muito grande, pra mim é um companheiro de serviço, não um colega. Uma perda de alguém bem próximo, né? Alguém bem próximo, até a minha família também é uma perda, porque todos gostavam dele, estavam adaptados, então pra gente aí, policial militar, é um companheiro de serviço, né. Hoje na área do 11º BAEP, existem pelo menos 40 cães integrantes da polícia militar. Eles são treinados desde cedo para o combate ao crime. Começa o trabalho lá dentro, quando filhote, a gente tem a preocupação também, depois ele começa a estagiar, digamos assim, nas ruas, né, até ele, a gente já ter plena confiança em levar somente ele pra operação, a gente saber que ele vai dar conta. E nós temos também a preocupação, pra dar uma qualidade de vida pra esse animal, com 8 anos de idade, ele está se aposentando, né, então a polícia tem essa preocupação, respeitar cada fase da vida. E também o adestrador, né, ter esse momento bom, que é curtir ele depois de aposentado, depois dos 8 anos de idade. Além da polícia militar, os cães têm ganhado espaço em outras corporações de segurança pública, como é o caso da Guarda Civil Metropolitana, que conta com um cão para localizar pessoas. A GSM ainda tem cachorro para a segurança dos guardas em ações da prefeitura, quando algo sai do controle. A polícia civil também conta com cães treinados para farejar drogas. Vários flagrantes já foram mostrados pela Record TV. Foi o cão farejador que indicou o local exato onde a droga estava enterrada. O cão tanque indicou o esconderijo certo. Parte da droga foi encontrada pelos policiais neste quarto aqui da residência, dentro da cama. Tem até pó de café ali que os policiais encontraram, que era usado para que ninguém percebesse o cheiro da droga. E neste outro quarto, os policiais encontraram também uma outra parte da maconha. A vida desses animais dura pouco mais de 10 anos. O Apolo recebeu todas as homenagens e em seguida foi cremado. Fica de memória os bons momentos que passou com a gente, as inúmeras ocorrências que ele participou em prol do ser humano, da sociedade, e da minha família pelo convívio que teve na nossa casa durante esse tempo todo. Excelentes lembranças aí desse longo tempo, desses quase 12 anos de convívio. Boa! Boa, Apolo! Isso! Bonito, né? Eu fico até um pouco emocionado porque eu acompanhei toda essa trajetória do Apolo e por causa dessas histórias eu acabei tendo um cachorro igual a esse que você está vendo. E assim, só falta falar, só falta falar. E é um amor que esses animais têm, uma dedicação ao policial, é uma lealdade que é fora do comum. Eu acho que parabéns ao pessoal da Polícia Militar por tratar tão bem, por entender que o animal, ele é uma força a mais para a sociedade e no momento do seu encerramento desse ciclo, conseguir prestar essa belíssima homenagem. Parabéns ao pessoal da Polícia Militar e seja onde estiver o Apolo, certamente vai fazer alegria de muita gente ainda, né? Parabéns ao pessoal da Polícia Militar